Olá, eu sou o Henrique e nesse Dia Internacional da Mulher, o seu canal Tênis 1 Minuto avalia o Salcone Tempos. Quando falamos em tênis de estabilidade, imediatamente a gente pensa em modelos como o Geocaiano 29 da Asics, com sua espuma mais reforçada no centro do tênis. O Salcone Tempos faz parte de uma tendência chamada estabilidade moderna, onde é mantida a espuma mais macia e são colocados guardrails laterais, de forma a auxiliar no suporte e na proteção. Com isso, o Salcone Tempos agrada a pronadores e vai além desse mercado, proporcionando maiores vendas. Pesando 280 gramas e com 36 milímetros de altura de entressola e um drop de 8, ele possui a excelente espuma Power Run PB, que está presente no Endorphin Pro 3 e é sensacional. E com notas sensacionais, 8 em ajuste, 8 em conforto e amortecimento e 8,5 em experiência de corrida, que é firme, responsiva, num tênis leve e muito eficiente. Também ganhou nota 8 em estilo e custando 1.200 reais, ele ganhou também nota 8 em custo-benefício, pois é muito bom. Já me perguntaram qual o melhor, o Tempos ou o Endorphin Shift 3. Eu fiz o treino comparativo e gostei um pouquinho mais do Shift, porém, são dois tênis espetaculares. E usando a minha metodologia de média ponderada aqui, já previu que o Mengão será campeão carioca, certamente. Chegamos a uma ótima nota final de 8,2 para o Salcone Tempos. Essa aí é a Alanis com Taylor Hawkins no programa livre do Serginho Groisman em 96. E ela é uma das grandes lutadoras contra o patriarcado do rock mundial. E ela é uma das grandes lutas contra o rock mundial. E aí E aí E aí Obrigado.